Anamael 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 Atrás da urna e o céu Tem o céu E vem o céu E depois tem outro céu Sem estrelas Em cima do bar da chuva Tem a chuva, tem a chuva Tem a chuva Que tem gotas tão lindas Que até dá vontade de comer Anamael 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 I'd like to invite to the stage right now We have a beautiful dancer Pia Pia So you're welcome to come Luciano Metz Bronco Com você mesmo Anamael 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 No fundo do pará-raio tem um raio, tem um raio Que caiu da nuvem negra do temporal Todo quadro negro é todo negro, é todo negro Eu escrevo seu convívio, só pra demonstrar o meu apelo Andamaê 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 Oh, oh, crioula, crioula Andamaê Oh, crioula A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A little faster. Let's try it. 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 Please. Yes. Do you guys want to dance a little bit more or are you done? What's the deal? Oh, some pictures. Okay. Let's try it. Let's try it. Let's try it. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal